Olá pessoas e príncipes, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo completamente normal Eu testando essa massa de EVA Mas você... Eu vou ter que colocar a massa de EVA Nessa slime que eu fiz Testando a cola neon Por que gente? Eu ia fazer a base clear de 1kg Só que ela pegou funho Não sei gente, parece uma poeira Não sei gente E o cheiro está horrível, muito forte Está muito ruim Eu vou mostrar aqui de perto para vocês Gente olha isso, que nojento Está muito, muito feio Está muito nojento Eu peguei essa colher aqui Para ver Não está ficando direito Está muito nojento É que nojo Gente, mas como ela está muito nojento Eu vou usar ela não né É... Eu vou ter que usar essa daqui Não me diga que isso é um fungo também Não me diga não, pera aí É... Ah não é impossível que isso é um fungo não Talvez sim Eu vou fazer do meu meio Estou linda Tem que ficar assim não Ou tem Não sabemos, pera aí Então gente, agora eu vou colocar a massa de EVA Não tem mais nojento Não tem mais nojento Então eu estou atento Porque a minha mãe pegou fome E pegou muito frango De um jeito muito estranho Bom... Bom gente... Vamos lá Como eu vou perceber A massa de EVA É amarela E ela tem baixa de isopor né E gente... Eu não vou pegar muito não Porque... Não sei né Porque... Mas tudo bem Pera aí Eu vou pegar... Isso... Tá bom Tá muito boa Ó Mas agora eu vou misturar Vem, vem Pera aí Vou pegar mais um pouco Tá bom Vou colocar Olha aqui gente Eu vou misturar Mais de pé Pra vocês verem direito Gente, olha só Tá muito bonito Tá fofinho As cores combinaram Que qual vai ficar? Eu não sei Provavelmente vai ficar uma laranja meio clarinha Porque... Porque sim Não sei Não tem explicação E a gente... Olha... E o bom é que ela tipo assim Fica macia E com bolinha de isopor E fica muito fofa né Gente, tá muito bonito Nada aconteceu tá meninas É só um vídeo Péssimo tá Quase ficou caiu mas tudo bem né menina Bom gente O vídeo foi muito muito rápido Mas foi só pra mostrar pra vocês Foi de última hora gente Que eu decidi fazer esse vídeo É... Mostrando que a gente lá Entregou fundo Mas esse daqui É... Eu ia fazer nele Mas gente Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscrevam no canal E gente Não se esqueça de ir lá no canal do meu amigo O nome do canal vai tá aqui Então pessoal Agora eu vou encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscrevam no canal Um beijão Até o próximo vídeo gente Tchau Gente, esse live foi muito top Tô muito boa Tô muito boa Meu Deus do céu